Fecha os olhos pra não ver passar tempo, sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Então vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver, eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os minutos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando, te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção, eu não consigo... Eu não consigo...